O cheiro de pobreza me rita, você sabe. Ai, ai, que isso! Falando de mim, César? Que isso! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Por que o senhor tá cantando? Pra participar desse recreio. Que barra é essa? Vamos parar de falar da vida íntima de meu filho. Chega, 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 tá? Chega, chega. Olha, eu com muito, muito obrigado. Almoçar pra gente? Essa comida de pobre não é de espécie, obrigado. Mas eu devo ter descido muito baixo mesmo pra precisar da ajuda dessas duas mocorongas. E pra mim, eu já joguei uma pessoa muito parecida com você numa caçada, viu? Ai, ai, meu Deus, o que foi? Isso, gente. Será que agora eu fiz um churrasco com a única vaca da Arca de Noé pra ser tratado assim pela minha própria avó? Devo ter ensinado a Salomé a dançar punks. Tenho certeza que você é feliz. Criatura, eu sou felicíssimo no nosso casamento, principalmente quando você fica de boca calada. Sexo? A história tá explicada. Como assim? Gente? Olha, sinceramente, eu acho que Noé exagerou no número de andas que botou na Arca. Sim. Eu já vi de tudo nessa vida. Agora, avó Periguete, é a primeira vez. Eu devo ter dançado o pagode com Herodes pra sofrer tanto assim. Olha, só me falta criar asas pra provar o quanto eu sou bom. Ele vai tirar a gente da caçamba? Você sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar pra você. É tirar diretamente no Rio de Eterno. Essa piranha do Rio gratista agora. Tenho a menor vocação pra marifar. Vamos, Fleck. Vai ter um monte de amigos seus bichos lá. Que isso? Que horror. Ver a Nini. Você vai ver uma piranha, eu ia até o Rio São Francisco. Tá bom. A Marília, estou bem. Você é uma bruxa, tá? Falsa, mentirosa, tão falsa quanto esses seus filhos postiços. Falsa, mentirosa, tão falsa quanto esses seus filhos postiços.